Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva do secretário interino do Tesouro Nacional. Ele vai falar sobre pagamentos de despesas do governo federal. Vamos acompanhar. ... as dúvidas mais consistentes, mais de fundo, deixar para o final da apresentação. E o segundo ponto é nos atermos estritamente ao tema da nossa divulgação. Por favor, são os meus dois pedidos. Bom, vamos começar. O primeiro slide aí, material já distribuído aos senhores e às senhoras. Aqui é um slide resumo. Se nós pegarmos os seis, cinco slides seguintes, eles são mais detalhados, mas aqui é um slide resumo. Separamos o grupo de contabilização, pagamento, fonte de recursos e impacto na dívida. Contabilização. Nós tínhamos um valor capturado em 31 de dezembro de 2014. Esse valor é atualizado ao longo do ano, até a data de pagamento. A esse valor nós acrescemos, acrescentamos aqui, para ficar mais clara a informação, as obrigações de 2015, as despesas que foram encorridas em 2015, referentes a 2015, totalizando 72,4 bilhões. Aqui, um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que o valor de 55,6 bilhões é o valor que se relaciona com os mencionados no Acordo do TCU, à exceção da linha E, que nós vamos ver mais à frente, especificamente uma despesa concluída, e se comunica com os 57 bilhões solicitados pelo governo para ampliação do espaço fiscal por meio do PLN-5, posteriormente transformado em... Ou seja, não foi 57, é 55,6 bilhões, é isso? Exato. Depois, no passo a passo, nós vamos mostrar o 57, com o que exatamente ele se comunica. Quando eu digo... Ao longo da apresentação vai ficar mais claro isso. Não, não chegará. O valor é 55,6 bilhões, exatamente. É, bom, saímos da etapa 1, que é a etapa contabilização, entramos na etapa 2, pagamento. Eu estou... Esse quadro, ele é mais para fins de facilitar o esclarecimento, mas contabilização e pagamento andaram paralelo. A contabilização não foi feita ao longo de todo o ano e o pagamento feito apenas em dezembro. Esse pagamento deixa claro isso, que nós pagamos entre janeiro e novembro de 2015, 16,6 bilhões, em dezembro de 2015, 55,8 bilhões, totalizando os 72,4 bilhões. Então, segundo a informação, foram pagos todos os passivos devidos, sejam os relacionados ao levantamento no Acórdão TCU, sejam as despesas ocorridas ao longo do ano referentes a 2015. Em relação às fontes de recursos, para o pagamento dos 72,4 bilhões de obrigações, nós utilizaremos 70,9 bilhões de recursos da conta única, sendo 49,8 bilhões de fontes diversas, à exceção das fontes de emissão de títulos públicos, e 21,1 bilhões exclusivamente com recursos de emissão de títulos públicos, títulos públicos já emitidos, já foi feita a emissão, não haverá emissão de títulos públicos para o pagamento das despesas. Os recursos já estão disponíveis na conta única e serão utilizados desses recursos na conta única, um total de 70,9 bilhões. Em títulos públicos será feita uma emissão direta no valor de 1,5 bilhão para o Banco do Brasil, para uma obrigação específica, a chamada equivalência em produto, junto ao Banco do Brasil, porque segue uma regulamentação específica, então será pago em títulos públicos. Impacto na dívida pública. O impacto fiscal, o impacto no resultado primário, é pela totalidade dos valores aqui apresentados, 72,4 bilhões. Depois eu separo o que será capturado pelo espaço fiscal que foi criado pelo PLN 5 e o que será absorvido dentro do espaço fiscal já existente do déficit de 52 bilhões. Em relação às dívidas bruta e líquida, o impacto fiscal esperado é da totalidade de 72,4 bilhões, então o impacto fiscal tanto no resultado primário quanto nas dívidas bruta e líquida é exatamente o mesmo, 72,4 bilhões. E como se dá... Não sei. 72,4 bilhões. Em operações compromissadas, 70,9 bilhões. Como que isso se dá? Os recursos são pagos com recursos da conta única, vão para mercado, ampliam o excesso de liquidez e o Banco Central espera-se, fará o enxugamento de liquidez com operações compromissadas. Como as operações compromissadas é uma linha que consta tanto na dívida bruta quanto na dívida líquida, esse número aparecerá lá, é como acreditamos que vai ocorrer se for essa sequência mencionada. E 1,5 bilhão diretamente na dívida por federal, naquela... O estoque da dívida por federal aparecerá quando divulguado aqui no início do próximo ano, no final do próximo mês. Bom, aqui é só lembrando a redação do PLN 5, ele foi importante, porque ele estava lá em outubro enviado para o Congresso Nacional. Naquela época não tínhamos ainda a decisão do TCU final, a decisão definitiva do TCU em relação a como proceder. Em particular, era um ponto muito importante, o Banco Central estava trabalhando com o Tribunal de Contas em relação à forma de contabilização dessas obrigações. A depender da forma de contabilização, o impacto fiscal seria distinto. Estávamos em outubro e precisávamos criar esse espaço fiscal em 2015 e trabalhamos com o cenário mais conservador, aquele em que o TCU determinaria o pagamento do valor totalmente em 2015. E foi com esse cenário que trabalhamos e ampliamos a meta, ou a possibilidade de abatimento da meta, pela totalidade do valor devido, estimado à época. Esse era um valor estimado, depois vamos ver que tem uma pequena diferença entre o estimado e o realizado. Era o valor estimado à época e com ele nós trabalhamos para o cenário mais conservador, para aquele que o TCU definisse que o pagamento ocorreria todo em 2015, como de fato ocorreu na sua decisão definitiva de 9 de dezembro de 2015. Esse quadro apresenta basicamente a mesma informação que já foi colocada, o valor inicial de 50,7 bi, com a atualização chegaria a 55,6 bilhões, mais as obrigações de 2015, 16,8, chegando a 72,3 bilhões no ano. No slide seguinte, e esse é um ponto que, se observarmos na redação, ela deixa bem claro, o objetivo, quando construímos aquela redação do PLN 5, era deixar claro que as despesas referentes ao ano de 2015 estariam contempladas dentro da programação orçamentária e financeira de 2015. As despesas anteriores a 2015 seriam aquelas que seria permitido o ajustamento da meta. Então, a redação foi trabalhada nessa direção. E aí, quando nós observamos aqui nesse quadro, a diferença entre o 72,375, que foi pago ao longo do ano, e o valor passivo de abatimento, a penúltima coluna, letra D, de 55,797, essa diferença que é das 16 bilhões, 578 milhões, esse valor estava já considerado, e foi considerado dentro da programação orçamentária do ano de 2015, já faz parte daquele resultado fiscal que eu divulguei há dois dias, referente a novembro, e que seria divulgado, já era divulgado em janeiro, já estava dentro daquela contabilização, para não, inclusive, haver dupla contagem. Entra dentro da programação financeira e, ao mesmo tempo, entra para abatimento da meta. Reforçando o ponto de que o montante paga, de 72,38 bilhões, 70,9 bilhões com recursos da conta única, sendo 21,1 bilhões com recursos da emissão de títulos, que já foram realizadas, portanto, sem necessidade de nova emissão de títulos para recompor o colchão da dívida, uma vez que o montante que lá está já é suficiente, ele já está confortável no limite, acima do limite prudencial de três vezes o vencimento da dívida pública federal. Um elemento adicional importante para lembrar é que, ao longo do ano, fizemos emissões acima do vencimento em 120%. Fizemos emissões que representavam 120% dos vencimentos do ano, de principal e juros. Portanto, o colchão atual é superior ao colchão da dívida observada em 31 de dezembro de 2014, dando o conforto necessário para o pagamento desses 21,1 bilhões, sem necessidade de emissão de novos títulos em mercado. 49,8 bilhões nas demais fontes da conta única, fontes financeiras e primárias, e 1,5 bilhão por meio da emissão de títulos, como eu falei, no âmbito do passivo denominado equivalência em produto. Todas essas despesas já foram pagas, à exceção do 1,5 bilhão que está sendo assinado o contrato hoje, entre a PGFN e o Banco do Brasil, e os títulos serão emitidos amanhã, portanto, ainda contabilizados, ainda dentro deste ano. Os outros dois itens, nós já comentamos, havia um limite passível de R$ 57 bilhões. Desse montante, desse limite de R$ 57 bilhões permitido, iremos abater a partir das despesas, que depois de apuradas e pagas, o valor não era R$ 57 bilhões, era R$ 55,8 bilhões, e esse valor é o que vai poder ser descontado do resultado fiscal que vai ser divulgado no final de janeiro. Não serão R$ 57 bilhões, serão R$ 55,8 bilhões, o total, o máximo permitido. Em relação ao último slide, só reforçando este ponto, todo o pagamento de R$ 72,4 bilhões, volto a frisar, ou se quisermos focar apenas naqueles referentes, as obrigações citadas pelo TCU, R$ 55,6 bilhões, impactarão o resultado fiscal, impactarão a dívida bruta e impactarão a dívida líquida, em particular, a dívida bruta e a dívida líquida da forma como havia mencionado, a dívida, no caso do pagamento com recursos de caixa, por meio do impacto nas operações compromissadas, no caso do pagamento com títulos, diretamente na estatística da dívida pública. Bom, eu creio que é isso. Poderíamos abrir. Bom, vocês são as perguntas, começamos pelo João. Lembrando que as perguntas devem ser feitas no microfone, as pessoas só precisam levantar a mão, que a gente está anotando aqui a ordem. Obrigado. Obrigado. Oi, boa tarde. João Vilaverde, Cidadão. Secretário, são dois esclarecimentos aqui. Já que os cerca de 17 bi estarão dentro do déficit primário máximo de 51,8 bi, certo? Isso. E a gente já tem acumulado até novembro um déficit primário superior a 51,8 bi, se não me engano 53, 54, enfim, não lembro de cabeça. Presume-se, portanto, que o governo, para não descumprir a lei orçamentária, em dezembro, conta com um superávit primário para chegar nesse 51,8. Esse é um ponto. Outro. Pode-se prever, então, que o déficit primário total de 2015 será de 107,4 bilhões de reais? Por quê? 51,8 bi de déficit primário máximo, mais 55,6 bi de pagamento de pedaladas. Seria isso? Esse é o universo máximo de déficit a partir de agora para o fim do ano. São esses dois esclarecimentos. E uma pergunta. Se o senhor considera que há possibilidade de alguma discussão legal ainda no Tribunal de Contas com o pagamento desse 1,5 bilhões ao Banco do Brasil por meio da emissão de título, que há sempre um questionamento no TCU que isso poderia ser uma nova operação de crédito, que a União vai ficar tendo que pagar juros e estabeleceria uma nova operação de crédito para se resolver o que, para o TCU, é uma operação de crédito, que são as pedaladas. São essas três. Obrigado. Com relação ao superávit primário, sim, esperamos o superávit primário em dezembro para fecharmos o ano dentro da meta dos 52, é 51,800 e dos 52 bilhões. Com relação ao resultado fiscal, o valor será divulgado ao final de janeiro. Mas faz sentido essa soma? É uma possibilidade, é a sua análise, mas assim, o valor oficial, apenas lembro que tem mais um item possível, passível de ser descontado, que é o referente às hidrelétricas. Ah, sim, dos 11. Isso. Na imprensão? Saiu, salvo engano, um comunicado da ANEL, da ANEL, estou me soprando ali, comunicado da ANEL dizendo que é para janeiro. Perdão, tem mais uma pergunta dele, a sua terceira pergunta. Análises jurídicas com relação a esse assunto serão conduzidas, se necessário, pela AGU, mas é importante informar que a nossa leitura, que a forma de pagamento, todo o debate com o TCU é em relação ao pagamento, e não aos instrumentos utilizados para o pagamento. Como foi apresentado ali, a dívida pública é um conceito mais amplo do que dívida pública federal, dívida pública sob a forma de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. É um sentido, eu imagino, eu tenho certeza que o TCU entende no sentido mais amplo. Então, no momento que você utiliza recursos da conta única para pagamento de uma obrigação, você efetivamente está ampliando, está elevando a dívida pública do Tesouro Nacional por causa da redução da conta, do seu ativo. Isso é topo como um todo pelo feito nas operações compromissadas. Nesse entendimento mais amplo, dívida pública, a forma de pagamento não altera. Secretário, boa tarde. Boa tarde. Primeira coisa que eu queria entender é por que vocês optaram por abater 55,8 bilhões e não 57, sendo que vocês ainda teriam que mais um descontinho para fazer. Segunda coisa, é muito importante, pela transparência, a gente entender qual é a meta de superávit ou de déficit primário, então, neste momento, para o setor público. Porque, com todas essas mudanças, a meta tem uma série de condicionantes, mas qual é a meta com que o governo trabalha neste momento? Mais uma coisa, esse pagamento de 49,8 bilhões de demais fontes, de que fontes são essas? Como é que vai ser esse remanejamento orçamentário? De onde está saindo, uma vez que os recursos são previstos no orçamento, de onde estão saindo esses recursos, esses 49, em termos orçamentários? De que fontes estão saindo? Vai ter algum tipo de corte por causa disso? Enfim, de onde a gente está vendo esse recurso? Acho que é só isso. Então, retorna à primeira que eu perdi. A primeira, por que vocês decidiram abater? 55,8 e não até 57? Ok. O 55... A legislação, como eu falei, ela trabalha separando os valores que eram devidos até 2014 atualizados e os valores referentes à despesa de 2015. No momento que fomos pagando as despesas, percebemos, as obrigações, percebemos que o valor era menor do que o originalmente estimado. Então, o que é permitido descontar da meta é aquele montante, e não um montante maior. Por isso que foram os 55,8. Sim, para trás de despesas até 2014, é isso? Exatamente. O desenho da redação foi feito de tal forma que não permitisse que despesas de 2015 fossem consideradas como passíveis de abatimento da meta. Então, as despesas de 2014 eram menores do que previamente estimadas, é isso? Edu, quando enviamos o PLN-5 para o Congresso Nacional, estimamos, à época, um montante de obrigações, que depois percebeu-se que eram menores os referentes ao... Com relação à meta, quanto à meta, não há dúvida, ela está transparente na legislação. O que ele havia me perguntado é qual é o resultado fiscal. Então, o resultado fiscal será divulgado, ou seja, não. A meta, mas a meta é transparente, assim, eu vou repetir, mas ela não é, é isso, é o 51,8, que é a meta desconsiderando os pagamentos, com mais 57, que é o espaço fiscal dado pelos pagamentos, só que já foi informado aqui que, efetivamente, o que será passível de descontar da meta, 55,797. E o quanto a mais fontes das gramas? Isso. Exato. E as fontes? As fontes são fontes diversas. Eu não tenho a informação aqui comigo, mas são fontes... Já foi feito o remanejamento, inclusive uma medida provisória de remanejamento. Já foi feito o remanejamento, já foram pagos todas as despesas, como eu comentei, e as fontes já foram utilizadas. Só que, assim, eu quis dar o destaque à fonte da dívida porque é aquela que cria um certo debate, mas as demais são fontes financeiras e primárias que tínhamos disponíveis, a quase totalidade delas referentes a remanejamentos de anos anteriores. Remanejamento não, é... Erdi a palavra. Desvinculações de anos anteriores. Desvinculações de fontes que estavam legalmente vinculadas a outras despesas. É quando sobra? Gente, estamos ao vivo. Eu me agradeceria se vocês fizessem as perguntas a um microfone. Todas as dúvidas serão estabelecidas. Martel. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta meio básica, mas eu queria entender qual é a diferença do 57 para o 72. A diferença de 16,6 já tinha sido paga anteriormente, é isso, e já está na contabilidade até o mês de novembro. Só isso que eu queria entender. Obrigado. A diferença entre 55,8. O 55,8 é o... Depende... São dois quadros, né? O quadro 4 e o quadro 5. No quadro 4, a diferença entre o 55,6 e o 72,3... Está com ideia, Alex? Alex, coloca para mim o quadro 4. A diferença entre o 55,57 e o 72,3 é que o 55,57 é referente aos passivos de 2014 atualizados e o 72 inclui nele as obrigações de 2015, que é a penúltima coluna, a coluna D. Ok? Então, você está agregando as despesas do ano. Aí, no quadro seguinte, você também tem uma diferença entre os pagamentos realizados até 30 do 11, 16,6, e os pagamentos realizados em dezembro, 55,8. A soma dos dois dá o 72,4. Eu queria só entender isso aí. Já tinha sido pago alguma coisa antes? Exatamente. Não tinha sido pago agora, né? É. Até 30 de novembro de 2015, já havia sido pago 16,5, 6. Em dezembro, já foram pagos 55,8 menos 1,5, que é o que você era emitido amanhã em títulos. Legal. Obrigado. Ok? Otávio Alonso aqui, da Reuters. Oi. Então, com o que o Martelo falou agora, basicamente, tudo isto seria considerado pela LARN, ou seja, tanto o 55, ou como vocês falam, passivos em atraso. Ou seja, o 55 mais esses 16, que daria aí o 72,4, tudo isso é basicamente a mesma coisa. Eu penso que não as obrigações apontadas pelo TCU no seu acordo referem-se... Você puder voltar ao primeiro slide, por favor? Aos 55,6 bilhões, que são os passivos de 31 de novembro de 2014, mais atualização. As obrigações de 2015, 16,8 bilhões, é a despesa normal da execução do mês. Então, o PSI de 2015, dívida agrícola de 2015, Minha Casa Minha Vida, todas as despesas referentes a 2015. Então, se quiser ter alguma comunicação entre os números que aqui estão e o número informado pelo TCU no seu acordo, seria o 55,6 bilhões. Mas, perdão, a exceção da letra E, não sei se os senhores e as senhoras lembram, mas quando nós enviamos o PLN ao Congresso Nacional, nós incluímos um passivo, uma obrigação que não estava sendo capturada pelo TCU, mas entendíamos que era importante pagar. Que é a letra E dos quadros 4, do quadro 5, que é referente à Caixa Econômica Federal, a título de remuneração bancária para serviços prestados. Então, o que mais se aproxima do valor de referência do TCU é o passivo em 31,2 de 2004, com suas atualizações de 55,6, menos o valor da Caixa Econômica Federal. Otávio, outra coisa aqui, quando você falou de impacto na dívida bruta e líquida, eu queria entender se vocês têm estimativas de realmente quanto poderia subir tanto a dívida bruta como a dívida líquida. Estamos quase em 66, ou mais 66 com a dívida bruta. Vocês têm alguma estimativa? A elevação é pelo montante aqui informado. A depender da dúvida, nós podemos estar... Até novembro já teria sido capturado. Mas, do ponto de vista de comparação, a questão específica do acordo no TCU, a elevação esperada, o impacto... Elevação não é a palavra correta, pelo fato de que existem vários fatores que afetam a dívida bruta e a dívida líquida. Então, não é o único fator. Mas o impacto na dívida bruta e dívida líquida é pelo esse valor aqui, 55, em dezembro. 55,6 bilhões. Em dezembro? Em dezembro. Os 16 já estão capturados nas estatísticas do Banco Central, nas estatísticas fiscais, em todas as estatísticas de dezembro. Doutor Otávio, só um esclarecimento de número. A meta permite que vocês abatam 57. Vocês vão abater 55,8. Agora, o senhor explicou que a meta só poderia abater o que era relativo ao estoque, vamos chamar assim. E o estoque ali está em 55,6. Eu sei que é uma bobagem de depois da vírgula e tal, mas você podia só dizer o 55,6 e o 55,8? Só para, assim, eu não sei se é arredondamento. É possível que seja arredondamento, alguma coisa que possa ter... Poderia ser obrigação de dezembro, por exemplo? Escapar talvez obrigação de dezembro. É impossível que seja obrigação de dezembro. Tá. Obrigada. Boa tarde, secretário. Algumas dúvidas. Uma, que é a mais complexa. Primeiro, assim, sobre o colchão de liquidez. Qual que é a diferença entre o governo emitir agora para poder equalizar esse pagamento dessas pedaladas, desses 55,8 bi, ou emitir depois? Eu digo, há uma preocupação do mercado de que pode aumentar o custo da dívida e, consequentemente, isso trazer maior pressão para pagar juros. No sentido de que, assim, eu queria saber como é que vai funcionar. Por que vocês estão optando em usar o colchão agora e não lá na frente? Qual o custo que tem isso e se preocupa dos investidores pedirem um custo maior na captação? Essa é uma dúvida. A segunda, para explicar o Beabá, como é que funciona na prática essa operação de compromissado? Só para a gente tentar entender como é que, para pegar esses 70 bi, como é que vai funcionar essa operação com o Banco Central. Porque é que a gente quer saber se vocês vão recomprar o que já está no mercado com compromisso de revender ou se vão emitir nova dívida com compromisso de recomprar. Com relação à possível captação de recursos no futuro, eu volto aos lais 6. Você volta, por favor, Alex. E aí a redação está, eu penso, bastante esclarecedora. 21,1 bilhões com recursos de emissão de títulos já realizadas, sem a necessidade de nova emissão de títulos para recompor o colchão da dívida. Uma vez que o montante de recursos nele depositados se manterá, após o pagamento, acima do limite prudencial de 3 meses de vencimento da dívida federal. Então, a resposta, não haverá emissão de títulos. Nem lá na frente. Nem lá na frente. Não para isso. Com relação às operações... R$ 49,8 mil. Também? E restam? R$ 49,8 mil. E nas demais contas da conta única? Isso aí vem da conta única e já vem desse recurso? Já foi pago. Já foi pago. Com relação às compromissadas. No momento que o recurso sai da conta única e vai para o mercado, ele aumenta a base monetária e aumenta o excesso de liquidez na economia. Entendendo que o Banco Central vai querer retornar esse excesso de liquidez para o nível anterior, ou, desculpa, retornar a base monetária para o nível anterior, ele vai ter que enxugar esse excesso de liquidez. Enxuga esse excesso de liquidez entregando títulos próprios, desculpa, títulos do tesouro que estão em sua carteira para o sistema financeiro, para o mercado. Então, aí a decisão do Banco Central, se ele vai fazer isso diariamente ou dentro de 30, 60, 90, ele tem vários prazos para compromissadas, ele escolhe o prazo que ele desejar e faz um chegamento desse excesso de liquidez na economia. Então, não tem impacto sobre a dívida pública, aquela que nós conhecemos, melhor dizendo, tem impacto, sim, pelo excesso de liquidez que ele está criando e, consequentemente, pelo aumento das compromissadas em mercado. Mas tem compromisso de revender ou de recomprar? Tendo em vista que é um excesso de dinheiro, ele está fazendo uma venda de títulos com compromisso de recompra. É uma decisão do BC. Alguma questão mais? Boa tarde a todos. Boa tarde. Ricardo, RedeTV. Saindo dessa matemática toda, a minha pergunta se torna muito simples. Com esse pagamento, essa novela das pedaladas fiscais, ela pode se dar como encerrada no governo da presidente Dilma Rousseff até o momento? O Tesouro Nacional realizou o pagamento de todos os passivos, a exceção daquele 1,5 bilhão que será pago amanhã, realizou o pagamento de todos os passivos relacionados no acordo do TCU. Qualquer análise além desta posição, acho que não cabe ao Tesouro Nacional se pronunciar. Uma última aqui. Pelo que eu entendo, o governo zera o passivo das chamadas pedaladas referentes a 2014 e 2015 até o final de junho. Porque aquelas que vão ser consolidadas, desculpa, de equalização, BNDES e Banco do Brasil, só vão ser consolidadas amanhã, 31 de dezembro, e aí o governo vai fazer esse pagamento em janeiro. Então, portanto, 2015, literalmente, ele não está zerado, ele somente será zerado daqui a um mês, mês de janeiro. É isso? Sob a ótica do Tesouro Nacional, esse é um ponto importante e é bom entender. O Tribunal de Contas determinou ao Banco Central que registrasse os passivos, não só as instituições financeiras, mas outros entes, que registrasse os seus passivos, o Banco Central capturasse a estatística em 31 de dezembro dessas instituições. Em 31 de dezembro, você tem razão, o BNDES e o Banco do Brasil, para dar os dois exemplos, o BNDES com PSI e o Banco do Brasil com crédito agrícola, terão apropriado em seus balanços, em 31 de dezembro, o valor que eles, devidos, entendido por eles como devidos pelo Tesouro, referentes ao segundo semestre. Entretanto, de acordo com a nova portaria que foi recém-regulamentada do PSI, existe um prazo a seguir para a cobrança desses passivos pelo Tesouro Nacional. Do ponto de vista, são dez, é todo o procedimento, do ponto de vista da contabilização, sob a ótica do Tesouro, a contabilização ocorre a partir do momento que você é cobrado em relação àquela dívida. Então, no Tesouro, digamos assim, o valor devido apareceria no dia 4 de janeiro. Entretanto, a partir do acordo no TCU, o Banco Central vai ter que capturar, inclusive, essa obrigação, que, sob uma ótica do Tesouro, só seria devido no ano seguinte. Essa discrepância estatística vai ser capturada como uma discrepância estatística, como um déficit capturado pelo Banco Central, mas não ainda pelo Tesouro Nacional, acontecerá, é verdade, na virada do ano. No dia 10 de janeiro, por exemplo, o Tesouro pagando essa despesa ocorre, na estatística do mês de janeiro, o inverso, o inverso, o Tesouro Nacional aparece com um déficit pelo pagamento e o Banco Central não captura esse déficit. Então, nós teremos uma discrepância no ano de 2015, com referência a esses valores, em 2016, no sentido inverso, que será corrigido em dezembro. Em dezembro, ocorre o movimento inverso e aí se anula, mas passa o ano com essa discrepância que se ajusta em dezembro. Na verdade, se ajusta em julho, desajusta novamente e se ajusta em dezembro. Então, esse descasamento, a partir do acordo do TCU, ele vai continuar. Paulo Trevisani, do Wall Street Journal. Só uma dúvida quanto ao calendário. Esse valor que foi pago agora em dezembro, ele foi pago... Quando? Foi pago de uma vez? Foi pago em parcelas? Teve algum pagamento recente, hoje, ontem? Como é que foi a distribuição? Foi feito ao longo do mês, não teve nenhuma divisão em parcelas, cada obrigação foi paga na sua data. A mais recente foi a do PSI, a partir da portaria do PSI, que foi recém divulgada. No dia que ela foi divulgada, nós pudemos pagar o PSI. Acho que tem dois dias, aproximadamente. O dia que saiu a portaria do PSI, todos os valores estão pagos. Hoje, eu creio que não tinha nenhum valor a ser pago. A exceção daquele 1,5 bico será amanhã em títulos. Eu queria entender só a diferença que vocês fizeram aí. O acordo do TCU fala em 57 bilhões, mudou para 55,8. Aqui na nota da imprensa, vocês começam falando em 72,4. Essa diferença que eu estava vendo aqui na tabela, valores devidos à Caixa Econômica Federal e a título de remuneração bancária. Esse valor estava atrasado também? Quer dizer, o Tesouro estava pedalando em 2015 também, embora isso não esteja no acordo do TCU. É isso que eu queria entender. Isso é pedalado ou não é? Isso não ficou claro para mim. Obrigado. Esse valor, dessa obrigação junto à Caixa Econômica Federal, não foi capturado num acordo no TCU. O governo entendeu que seria importante também fazer o acerto dessa obrigação, motivo pelo qual o governo enviou ao Congresso Nacional, em outubro, o PLN de 2005, solicitando a ampliação do espaço fiscal para, inclusive, pagar esse valor, que foi todo pago agora em dezembro. Esse valor estava atrasado, então? Só para ficar claro, estava atrasado esse valor? Esse valor era devido em 2014. Então, também é pedalado, embora não estivesse no primeiro acordo no TCU? Esse valor não constava do acordo no TCU. Mas também estava atrasado? Esse valor... Devido? Exato. Secretário, aqui, secretário. Marcos Losecã, da TV Globo. Aqui. Só uma pergunta relativa. Eu gostaria que o senhor voltasse exatamente a essa tabela, que está aí agora atrás, e especificasse, se possível, o que foi exatamente dentro das pedaladas para a chamada, os benefícios sociais. A presidente, principalmente, ela e também outros integrantes do governo, passaram, ultimamente, a fazer discursos dizendo que tais pedaladas, motivo do pedido de impeachment, teriam sido os programas sociais. Mas o que exatamente disso, do que está sendo pago agora, é programa social e o que é outra coisa? Dá para o senhor especificar? Não, eu penso que não cabe... Assim, os nomes dados aos passivos, as obrigações estão claras ali e nós todos conhecemos as motivações e as características de cada um desses passivos. Mas dá para dizer, então, que o item A e B seriam para isso, e depois pula o C e D, que são valores devidos pelo Tesouro ao BNDES, e os valores devidos pelo Tesouro ao Banco do Brasil não seriam, e Caixa novamente seria? É mais ou menos isso? Não saberia responder essa pergunta. Oi, a minha dúvida, acho que o martelo, é na linha do martelo, então, talvez o senhor já tenha começado a explicar, mas o senhor não ficou muito claro para mim. Esse 16 bi, então, são atrasos de 2015, eles são bem menores que os 55 bi de 2014, porque houve um enxugamento, reflete o enxugamento dos programas, ou é simplesmente porque os atrasos diminuíram? Por que esse valor é tão menor? Não, o 16,5 bilhões, eu não sei exatamente a qual o valor você está se ferindo, tem obrigações de 2015, é isso? Isso. Com a tabela 4, obrigações de 2015 são obrigações de 2015. É atrasada. Não, de 2015, nós estamos em 2015. Não, perfeito, é porque os repassos eram feitos mês a mês, não sei se houve atrasos nesses meses, não, isso não é contabilizado como atraso. Entendi, então, ele é bem menor que o de 2014, porque reflete o enxugamento mesmo dos programas, é isso? Então, por que que 2014 e 50 é tanto bi, que é bem mais alto? Porque era um estoque alto? Isso. Que não reflete só 2014, reflete outros anos? Isso. Mas, essencialmente, era de 2014 esse atraso? Não. Reflete vários anos. Ok, obrigada. Nada. Doutor Otávio, voltando aqui no que o senhor falou aqui das operações compromissadas, não se corre o risco, na hora que você injeta tanta liquidez na economia, disso ter um impacto negativo na inflação? O Banco Central executa a política monetária por meio, principalmente, das operações compromissadas, enxugando quase que imediatamente, diariamente, a liquidez da economia em função de diversos fatores que afetam a necessidade de liquidez. Então, pode vir uma venda maciça de dólares, uma compra de dólares, um pagamento de salário de servidores públicos, o pagamento de dívida pública, uma grande emissão de títulos públicos. Todos esses movimentos afetam a liquidez bancária. Dentre eles, esse pagamento, que não foi feito de uma vez só, foi feito ao longo do mês de dezembro. O Banco Central tem um acompanhamento bastante eficiente da liquidez bancária, de tal forma que ele diariamente calibra e retira todo o excesso de liquidez na economia, de maneira que o tamanho da base monetária é exatamente o tamanho que ele deseja para cumprir a meta de Selic e, consequentemente, a inflação. Então, não há... Não, o Banco Central faz isso no montante que ele achar necessário. Ele tem instrumentos suficientes para fazer essa política monetária com bastante tranquilidade. Agora vamos à última pergunta. Lorena, por favor. Obrigada. Todas as dúvidas. É a prioridade de nada. É, é. Não precisa nada. Tá, é só para eu entender que são coisas que já passaram, mas que ficaram as dúvidas, né, para a gente sanar. Em relação à discrepância estatística que vai sobrar agora, em dezembro, entre as estatísticas do Tesouro e do BC. Eu entendi o acima da linha, o abaixo da linha, mas eu quero entender para fins de cumprimento da meta. Para fins de cumprimento da meta, o que vale é a estatística do BC, né? Exato. O superávit que vocês estão esperando fazer em dezembro, ele é suficiente, inclusive, para cobrir essa discrepância estatística e garantir que a meta seja cumprida? E, mais uma coisa, eu entendi também a mudança do BNDES com a equalização do PSI, que agora vai ser apurada semestralmente. As outras, os outros pontos que vocês apontaram aqui, como é que passam a ser os pagamentos? FGTS, vai, vai, se tiver algum passivo daqui para frente, qual vai ser a periodicidade desse pagamento? As taxas bancárias da Caixa, as outras equalizações, como é que passa a ser a periodicidade desses pagamentos para evitar novas pedaladas? Segunda pergunta, a periodicidade será aquela determinada nos contratos. Como fizemos em 2015, faremos de 2016 em diante, pagando tempestivamente todas as despesas, incluindo todas as despesas na programação orçamentária e financeira e pagando tempestivamente. Com relação à discrepância estatística, nesse primeiro ano, vão haver dois movimentos. O primeiro é que o Banco Central já capturava uma parte dessas obrigações em suas estatísticas. e, de outro lado, ele vai passar a capturar essa variação do semestral. As duas, por uma boa coincidência, se compensam nesse ano de 2015. Então, de um lado, o Banco Central vai desaparecer com esse passivo, que já é capturado na estatística dele, dando um efeito primário, digamos, em favor do Tesouro Nacional, que chamamos acima da linha versus abaixo da linha. E, do outro, vai aparecer essas duas despesas carregadas por um. As duas quase que se compensam. O primeiro efeito é em que período? É, no momento que nós pagamos todas as despesas, inclusive aquelas que estavam já registradas pelo Banco Central, o Banco Central não vai dar déficit primário desse montante. Por outro lado, ele aparecerá com déficit primário, não abaixo da linha, na contabilização dele. Aparecerá com essa nova despesa. E as duas se compensarão. Então, não haverá efeito, uma pela outra, não haverá efeito... Isso. Aí, as duas se compensam, não tem o efeito em 2015. Em 2016, vai ter esse efeito que eu comentei. Em janeiro, nós pagamos, dá um déficit acima nas contas do Tesouro e não dá esse efeito nas contas do Banco Central. ao longo do ano, ao chegar no final do ano, inverte essa posição e se anulam, ou quase se anulam. Tem que ver a diferença dos dois valores, mas vai ser bem residual a diferença ao longo do ano. Ao final do ano, embora ao longo do ano tenha discrepância estatística, que a gente vai ter que controlar. O primeiro semestre, então, que já foi pago, não entra como reação mais na contabilidade de discrepância. Isso. O primeiro semestre foi pago, então não entra na contabilidade. Exato. Danilo Fariello, do Globo. A pergunta é, só confirmando, a dívida pública e a dívida líquida vão subir 56,6 bi. E isso, o senhor tem ideia de quanto é em percentual das dívidas atualmente? E a segunda pergunta é se esse aumento de dívida por causa desse pagamento, se ele implica alguma necessidade de aumento de carga tributária de impostos no próximo ano? Segunda pergunta, a programação orçamentária já está dada, foi enviada ao Congresso Nacional o orçamento, então não saberia avaliar essa segunda pergunta sua, resposta a ela. Com relação à primeira, não, eu não tenho aqui comigo quanto representa esse valor pago em relação ao percentual da dívida pública. Desculpa, eu preciso perguntar novamente sobre essas obrigações de 2015. Temos aqui 8,5 bilhões. Você fala que não é pedalada, não estava na corda do TCO, mas temos aqui valores devidos até o final do primeiro trimestre de 2014, 8,5 bilhões. Temos aqui 6 bilhões. Valores devidos pelo desuso nacional relativos ao desuso nacional e qualização taxa de safra agrícola e lã pagos em 2015, exclusivos valores no segundo trimestre de 2014 e primeiro semestre de 2015, quer dizer, isso aí já estava atrasado mesmo, é considerado pedalada, é um valor que estava atrasado, não é? Só para deixar isso bem claro, vocês divulgam a nota, fala 72,4. Esse valor estava todo devido, isso é todo pedalado, isso que eu quero entender, por favor. Não. Mas a resposta é não. Por que não? Me expliquem. Voltando à tabela 4, por favor. Tabela 4, senão do aqui, sim. Ok. Os valores observados, as obrigações observadas pelo TCU, pelo governo, junto às diversas instituições aqui relacionadas, em 31 de 12 de 2014, primeira coluna, passivo em 31 de 12 de 2014, R$ 50,7 bilhões. Tá. Esse é o valor devido às obrigações em 31 de 12 de 2014. Ok. Atualização, atualização deste valor devido, R$ 4,8 bilhões. Passivo, passivo, o de 31 de 12 de 2014, acompanhando a coluna no alto aqui. Passivo mais encargos, é a soma da coluna A com a coluna B, 55,5. Esse é o valor devido, valor, a obrigação de 2014 atualizada até a data do seu pagamento. Esse é o valor ao qual você reflete. Por que você colocou uma tabela mais aí? As obrigações, para facilitar a compreensão, facilitar a compreensão, para que deixe claro quais são os valores que eram observados em 31 de 12 de 2014, e quais foram os valores que foram pagos em 2015, referentes a 2015, e dentro da programação de 2015, nós incluímos essa coluna, chegando a 16,8, somando 72,375. Esse 16,8 não era devido no fim de 2014? Não. Não. Ok. Mas ele também não houve nenhum atraso nesse apagamento? Não. Então, vocês incluíram aqui para confundir a gente, então. Transparência. Transparência que acaba confundindo todo mundo. Obrigado. Desculpa, secretário. Vou ter que perguntar, sei que é fora do assunto, mas é sobre o fim do PSI. Vocês têm uma explicação de por que o governo decidiu não renovar esse programa? Não. Esse assunto é uma decisão de governo, não cabe o Tesouro Nacional se posicionar sobre ele. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Só assim, gostaria de aproveitar, agradecer à equipe do Tesouro, que trabalhou muito para que nós chegamos, fizemos onde chegamos. Boa parte da equipe está aqui, depois eu vou falar individualmente com cada um deles. Muito obrigada a todos. E para os jornalistas, feliz ano novo para todos. Um ótimo 2016. Você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva do secretário interino do Tesouro Nacional, Otávio Ladeira, que falou sobre pagamentos de despesas do governo federal. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, foram pagos R$ 72,4 bilhões em obrigações devidas ao BNDES, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e ao Banco do Brasil. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal.